Uma ação ousada. O grupo de aproximadamente 10 homens armados e encapuzados chegou a pé. As câmeras de segurança flagraram o momento em que parte da quadrilha entra pelos fundos do prédio, justamente onde os caminhões ficam posicionados para serem carregados. Nas imagens, os bandidos demonstram até certa tranquilidade. Os seguranças e cerca de 40 funcionários foram rendidos. De acordo com a polícia, os bandidos passaram mais de três horas lá dentro do centro de distribuição da rede de supermercados. Tiveram tempo para escolher as mercadorias e carregaram três caminhões da própria empresa com os produtos roubados. Eu acredito que tenha sido levado celulares, tablets, aparelhos de TV, coisas assim, eletrônicas e leves. Os funcionários ainda tiveram que ajudar a quadrilha a transportar a carga roubada do depósito para os caminhões. Antes de fugir, os assaltantes tiraram os rastreadores dos veículos. Tudo planejado para despistar a polícia. Os rastreadores, eles tinham uma bateria, provavelmente, eles tinham uma bateria sobressalente, colocaram esse rastreador e levaram esse rastreador para outros locais. Tudo isso aí para despistar a polícia. E para a fuga, além dos caminhões, eles subtraíram o veículo de um funcionário, seguiram com ele até um local e o abandonaram. Segundo a rede de supermercados, os ladrões não foram violentos. E os funcionários estão colaborando com as investigações. O prejuízo com o roubo foi de pelo menos meio milhão de reais. Para o delegado, a carga roubada já teria um destino certo. Provavelmente, ele já tem o receptador, né? Mas sempre um ou outro assaltante acaba colocando um ou outro celular no bolso para vender para o contraprota.